Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como colocar o selo do mercado pago no rodapé da sua loja no e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é por tema Astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo na opção escrito CSS adicional. Vamos clicar. E aqui então vai ter a página para a gente poder adicionar um CSS ao nosso site WordPress. E tudo que for feito aqui, o CSS é aquele arquivo para modificar o estilo do nosso site. E tudo que for feito aqui vai ser válido para todas as páginas do nosso site. E agora para nos auxiliar, nós utilizaremos o site do hostube.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui vai ser o script com o selo do mercado pago para o rodapé. Então nós vamos vir na opção onde tem script e clicar no botão onde está escrito clique aqui para copiar o script. Basta clicar. O script abaixo vai ser copiado para o seu teclado. Agora basta voltar para o WordPress. E aqui no campo de CSS adicional, dá um CTRL V para colar. Após colado, agora você pode descer e visualizar o selo lá no seu rodapé. Então agora o selo já foi adicionado corretamente. Então aqui mostra o selo do mercado pago no rodapé. Ele vai mostrar as bandeiras que o mercado pago aceita corretamente. E com isso o selo já foi adicionado. Basta você salvar a alteração. Para salvar, basta vir acima no menu superior lá em cima e clicar no botão na esquerda publicar. Então basta clicar. E após clicar, agora ele já adicionou e salvou o selo do mercado pago corretamente no seu WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!